Puta que pariu Eu ainda fui atrás do refém, ao invés de soltar um x1 Eu ia atrás do cara, pô O x1... Ah, beleza, ele chega no refém Aí ele acha que ele ia escapar Com uma pistola na mão, um peso nas costas E um cara sozinho com um rifle Ele ia escapar Meu Deus, que burro, véi Quem foi que fez isso mesmo pra eu saber quem é o burro? Consegue andar na favela, pô, que cai Véi, o pior que extrair refém é complicado, viu, véi É, véi, nunca faço a missão toda É só matar os caras Joguei duas granadas, destruí o equipamento dos caras Pronto, eu tô por cima já Eu vou quebrar aqui, vou pegar os caras No... Cai, o cara deixou a cabeça na janela Que foi Que merda, viu Não é possível não, pô, quem dá a perder Na moralzinha Eu não duvido não, papo é do mesmo Revolçaram o teto todinho mais baixo Matei 3x 3x1, viu Tá aqui Matei Boa, caralho Nem ouviu que eu tava chegando, pô Se liga, se liga Foda, eu tava andando de boa, tá ligado, que a nega nem ouviu Cara, cara nem espera, pô É, pô, o cara não espera não Vitória é dificílima essa Boba da peste